Olá pessoal, estamos de volta agora para a segunda aula sobre cerca elétrica. Estamos aqui, eu sou Ernesto Cozer Neto, gerente comercial da Truteste e estamos trazendo para vocês aqui mais informações sobre cerca elétrica. Então vamos lá, como funciona uma cerca elétrica? Eu falei para vocês na primeira aula que é um sistema muito parecido com um sistema hidráulico, em que você compra uma bomba d'água, por exemplo, perguntando quantos HP a bomba tem. Reparem nas fotos aqui que eu tenho duas fotos de duas bombas d'água. Elas valem a mesma coisa? Não, cada um tem o seu potencial. Tenho fotos aqui de tratores, dois são tratores, um de brinquedo, um outro real. Você quer saber quanto de potência essa máquina tem. Então, basear sua compra do eletrificador em quilometragem é errado, porque depende muito de como é que está a sua estrada, como é que está o seu caminho, como é que está a sua tubulação. Eu nunca posso garantir quantos quilômetros essa bomba d'água vai jogar água sem saber antes o diâmetro da tubulação, se essa água vai subir, se essa água vai descer, se eu tenho muito redutores ou emendas. Então, da mesma maneira, é o choque. Eu tenho que saber qual é a grossura desse arame, como é que está a galvanização dele, como é que estão as emendas e conexões. Portanto, perguntem sempre quantos joules liberados tem a sua máquina. É assim que ela é valorizada, é assim que ela deve ser comprada. E o exemplo é o HP. Uma bomba d'água, você compra por HP e um aparelho de choque, você deve comprar por potência, por joule. Aqui um exemplo, gente, da Nova Zelândia, onde eu já vi alguns técnicos falarem, ah, não, sei que a elétrica funciona na Nova Zelândia, porque lá as gramíneas são de clima temperado, e lá não tem grande vegetação e não proporciona roubo na cerca. E isso não é verdade, gente. Aqui um exemplo. Vocês conseguem ver no centro da tela um poste e um isolador de linha com o seu arame? Ele está totalmente emaranhado na cerca, na vegetação. Então, temos sim na Nova Zelândia a vegetação viçosa, alta, que realmente sobe e cobre o arame. Não é este o problema no Brasil. O problema no Brasil é que 90% dos equipamentos vendidos nas lojas não tem 0,1 joule. E aí, no primeiro matinho que realmente encosta nesse fio do choque, vai te roubar a potência, vai te deixar sem choque na cerca. Então, voltando ao exemplo da bomba d'água, imagine você com uma tubulação cheia de furinhos. Se você tem uma bomba d'água fraca, pequenininha, esses furinhos detonou a sua tubulação, o seu sistema hidráulico, pois não vai chegar água no final. Só que com essa mesma tubulação cheia de furinhos, você trocar essa bomba d'água por uma bomba muito mais forte, ela, mesmo com esses mesmos furinhos, apesar de ter pequenas perdas, vai chegar água no final. E este é um dos principais problemas no país. Os equipamentos foram se tornando descartáveis, cada vez mais fracos e cada vez mais susceptíveis a perder o choque. E aqui a foto com ela, com a cerca, com o arame entremeado no mato, reparem nessa foto, isso é uma foto lá na Nova Zelândia, e lá me garantiram, não fui eu que tirei essa foto, mas me garantiram que essa cerca estava com mais de 6 mil volts de choque na cerca. Mas eu tenho depoimentos meus para dar nesse sentido, que é essa fazenda aqui. Essa fazenda também está com a cerca dentro do mato, e vejam lá, 7.5 KV no isolador, 7.500 volts na cerca dentro do mato. Isso é um fio grosso, com equipamento de 18 joules, em que a cerca não é muito comprida, deve ter seus 15 quilômetros de cerca. Então eu tenho energia de sobra, e potência de sobra, que vai me manter meu choque independente da condição do mato na cerca. Então se você não quer fazer acero, se você não quer limpar a cerca, use potência alta. Na Nova Zelândia, gente, é assim que é feito. Eles não têm gente para ficar reformando cerca. O que eles fazem é ficar trocando o equipamento, cada vez por um maior, quando eles acham que potência, que a cerca já não está dando os 4 mil volts mínimo que eles precisam. De certa forma, tem um erro construtivo aqui nessa cerca. Essa cerca está com dois fios positivos, e o animal não encosta perto da cerca para comer esse matinho embaixo da cerca. Se tivesse feito um positivo e um negativo, o próprio animal faria esse acero para a gente, e não cresceria esse mato. Mas se você não quer fazer acero, você resolve esse problema com potência. Lembrem, aqui está um aparelho de 18 joules. O aparelhinho que você acha nas prateleiras das lojas, não tem 0,1 joule. Ou seja, esse equipamento que está nessa cerca aqui, tem 180 vezes mais potência que os pequenininhos mentirosos que falam que faz 30 quilômetros e, na verdade, tem 0,1 joule. Perceba aqui também nessa imagem que esse cliente, é um cliente que eu visitei com um vendedor nosso, ele está com 4.100 volts na cerca e 19 amperes de fuga. Sim, este voltímetro nosso, ele, além de voltímetro, ele é indicador de falhas e controle remoto. Então, ele está me mostrando aí que eu estou com 4.100 volts na cerca e 19 amperes de fuga para a esquerda. Basta eu seguir essa seta que ela vai me levar exatamente para o ponto aonde está tendo essa fuga. Reparem também nessa foto que ele está usando isolador mangueirinha e essa mangueirinha já ressecou e está quebradiça, deteriorada. Ele me relatou que a cerca dele inteira estava assim. Mas ele comprou um equipamento nosso com 6 joules liberados e mesmo com a cerca horrível, cheia de fugas, ele está conseguindo se manter para cima de 4.000. E ele mede diariamente a voltagem da cerca. E diz que mesmo com essa fuga alta, ele está mantendo a cerca para cima de 4.000 volts e dessa maneira os animais não estão entraveirando, não estão se misturando. Portanto, ele está satisfeito. Mas só consegue isso quem mede a cerca, gente, quem tem um voltímetro. No caso dele, ele tem um eletrificador nosso que tem esse voltímetro no eletrificador e ainda tem esse controle remoto voltímetro indicador de falhas. O controle remoto, gente, funciona com a gente encostando esse voltímetro no arame, eu aperto o botão OFF do voltímetro, ele desliga a cerca dali aonde eu estou, aí eu posso colocar a mão no arame, arrumar o que eu precisava arrumar e apertar o ON de novo e seguir a vida. Se eu não tivesse esse controle remoto, eu teria que achar o ponto onde está tendo essa fuga, onde esse arame está encostando de repente um outro arame negativo. Voltar no aparelho, no eletrificador, desligar, voltar, arrumar, voltar e ligar o eletrificador e voltar e checar para saber se está tudo resolvido ou não. Então, voltando àquela premissa de que não se tem mais mão de obra, o neozelandês já desenvolveu tecnologias para minimizar ao máximo a necessidade de você ficar correndo e andando atrás de problema. Isso aqui é uma foto no Brasil, na região de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Essa fazenda é uma fazenda que está com 50 metros de distância entre Lasca, é numa região plana, só cria animais inteiros, animais de compra, não são animais crioulos, não são animais acostumados de uma vida inteira na fazenda. Eles são comprados e soltos num cercado desse com dois fios de choque. Mais para frente eu vou ter uma foto bem bacana dessa mesma propriedade. Só que, olhe lá, 7 mil volts na cerca. com essa voltagem, gente, e com o solo úmido, não passa nada. Essa é a proposta da gente. Percebam que nessa mesma propriedade ele está tirando, utilizando as Lascas que ele tinha e fazendo uma outra cerca com uma distância muito maior entre Lasca. Então, este é o conceito. quanto mais forte é o choque, menor a necessidade de você reforçar a sua cerca. E olhe que apesar de estar em uma região muito plana, ele ainda está conservador, ele ainda não confiou totalmente na técnica e não está distanciando o que poderia estar distanciado esta Lasca uma da outra. eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que ilustra bem o que eu estou falando. Eu estou falando sobre o uso de uma tecnologia fácil, prática e que também ela não precisa ser reforçada. Por lá, gente, é o próprio dono que faz essa cerca. e aí reparem na cerca convencional dessa fazenda aqui na Nova Zelândia. Olha lá, ela é simples, franzina, madeira fina, dois fios de cerca, três fios na verdade de choque. E aí ele está fazendo um recorte usando essa vareta e os fios eletroplásticos. Então aqui ele vai ancorar esse fio e puxar. Reparem aqui, ele vai até o quadriciclo dele e vai sair montando a cerca dele de forma simples, prática e rápida. A pergunta que eu faço para vocês, qual que é a robustez dessa cerca? Nenhuma, gente. uma cerca de choque não precisa ser robusta, ela precisa ter choque e um bom choque. Reparem também um exemplo que eu gosto sempre de dar é este daqui. Nós temos nos Estados Unidos um kit para acampamento, para proteger o acampamento para que não tenha ataque de urso. E aqui é um vídeo onde eles estão testando estes kits para ver se realmente os ursos não entram dentro do acampamento. Reparem na robustez dessa cerca. Olha esse exemplo de uma criação de abelhas em um mel. O animal toma o choque. Eu vou até voltar aqui para vocês ouvirem o choque que ele toma. e ele toma esse choque e não invade a criação de abelhas ali. Olha só a robustez dessa cerca contendo esse urso para que não invada o acampamento. Olha lá. tomou o choque e não vai mais querer saber de entrar dentro do acampamento. Os dois ursos lá atrás tomaram o choque também e saíram correndo. O que eu quero mostrar com isso? Que quanto mais forte e confiável o seu choque o que é mais forte e confiável? Forte é bem dimensionado. Eu vou ter 5, 6, 7 mil volts na minha seca o ano inteiro. E confiável é eu instalar esse equipamento esse eletrificador bem protegido para que o raio ou a oscilação da rede elétrica da energia da rede elétrica não queime o aparelho. Uma vez que eu tenho esse choque o ano inteiro eu posso reduzir estrutura física da cerca. Um aramezinho só me segura o animal ou 2 se eu estiver em região de seca ou 3 se eu estiver em região ou lugar que eu tenha categorias animais diferentes. Aqui um outro belíssimo exemplo onde eu estou com búfalos contidos com um fio só só que são búfalos em uma região muito úmida uma categoria animal só e realmente eu consigo ser eficiente para conter esses animais com um fio só. Se eu não estivesse na beira d'água ou numa região de irrigação ou eu faria mais do que um fio com certeza faria um fio negativo. O búfalo gente pode não respeitar muro cerca mas um bom choque ele respeita confie em mim. Aqui exemplos de como fazer uso das soluções de cercas móveis reparem nessa foto da esquerda que o produtor está fatiando um piquete para que os animais comam de forma fatiada esse piquete e a outra foto é já o produtor construindo a cerca dele sozinho com um quadriciclo e os fios eletroplásticos. Isso aqui é uma foto que eu tirei num pivô central em Limoeiro do Norte no sertão do Ceará ele tem uma seca perimetral de arame com lascas a cada 30 metros e ele traz dois fios de choque usando essas valetas plásticas a cada 30 40 metros uma da outra um fiozinho só e do outro lado do piquete uma outra linha igualzinho a essa em que ele só vai trocando essas duas linhas e tirando os animais para o próximo piquete que ainda não foi comido e aqui sou eu medindo a voltagem nessa cerca estava com 7500 volts nessa cerca esse dia isso aqui é uma foto do Uruguai também com 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 distâncias muito longas reparem reparem na distância entre as varetas plásticas aqui ó uma aqui a outra aqui na frente tá é o conceito se o choque é forte confiável a cerca pode ser fraca essa é a foto que eu te disse é naquela mesma propriedade em Selvíria aonde o produtor o dono da fazenda quando ele quer dar uma volta nos piquetes ele vai com o peão que desce da caminhonete com o tapete do carro na mão ergue o arame e a caminhonete passa por baixo tá então isso já mostra a distância entre lascas mostra o quanto esse arame não está tensionado de certa forma até frouxo aonde aonde o o funcionário consegue erguer com a mão tá certo que ele é um homem grande e forte mas ele consegue erguer com a mão esta cerca e a caminhonete passa por baixo esta é a fazenda que só cria animais inteiros e animais de compra não tem animais crioulos tá acho que aqui é interessante mostrar pra vocês alguns outros vídeos também de soluções que a gente tem nessa fazenda eles usam o pivô central aonde o pivô passa por cima da cerca tá vendo uma correção que eu faria aqui nesse esqui que ele fez nesse pivô é diminuir um pouquinho o ângulo dessa entrada pra que ele passe de forma mais fácil na cerca e passa gente sem problema nenhum tá com mais de 30 metros de distância entre lasca e o animal respeita a cerca e o pivô passa por cima pode ser feito também esse sistema aqui de ancoramento da cerca na lasca usando essas molas aonde vão dar maior flexibilidade pro arame tá olhem aqui como é que eles são feitos e esticado tá é simples e fácil de fazer vamos voltar lá nós temos alguns diferenciais que só nós temos cyclic wave é uma tecnologia que a Trutess desenvolveu onde ela modula a onda do choque levando o choque mais forte e mais longe nós não obedecemos raio de ação onde eu preciso saber somente quantos quilômetros de cerca eu tenho amarrado no fio positivo da cerca todos os equipamentos nossos gente eles tem software interno aonde ele percebe a necessidade ou não de mais choque liga e desliga capacitores na cerca os aparelhos tem uma resistência incrível podem ser usados na chuva no sol podem ser colocados na chuva no sol no tempo esses aparelhos são feitos para durarem 20 anos eles são os únicos que conferem gerenciamento então vocês viram ali só da gente olhar para o eletrificador eu já sei como é que está a voltagem média da cerca e como é que está o aterramento da minha cerca nós temos potências de de injaule que nenhum outro equipamento no Brasil possui nós temos garantia total para qualquer situação seja raio ou quebra por sobretensão de dois anos onde a pessoa ganha um novo na hora se ele queimar nós temos assistência técnica espalhada pelo Brasil inteiro nós temos uma linha de acessórios a mais completa que se nós somos pioneiros na tecnologia é óbvio que a gente tem soluções para tudo quanto é tipo de problemas e usos aqui são exemplos de fotos essa foto de cima é um 12.000i um aparelho de 12 joules percebam a placa a inteligência que eles têm software eles podem ser colocados na chuva no sol no tempo está vendo nessa foto de baixo essa foto de baixo aqui Speedwet é uma foto que nós pegamos antes da Olimpíada de Londres em 2012 aonde a manchete da notícia era a quadra de Wimbledon é fechada para tratar e cuidar da grama antes da Olimpíada para preparar a grama da quadra de tênis de Wimbledon para a Olimpíada e está lá Speedwet exemplo de durabilidade isso aqui é uma fazenda que eu visitei no oeste do Paraná onde o produtor tem há mais de 10 anos o mesmo aparelho que já parou de ser fabricado pela Speedwet que é um Panther um Speedwet Panther 500 então dura se bem instalado ele vai durar uma vida é feito para durar 20 anos então como eu disse essa linha essa linha premium nossa ela tem um verdadeiro gerenciamento então dentro do eletrificador ele vem um voltímetro integrado onde só de eu olhar para o aparelho eu sei como é que está a voltagem média da cerca ele tem um aterrômetro integrado essa linha ela é multivoltagem ela pode ser ligada tanto na tomada quanto na bateria ela tem também um medidor de potência da bateria então eu consigo saber quanto tem de carga na bateria existe um preconceito no mercado brasileiro que eles falam assim eu quero um eu quero um eletrificador mas eu quero um de luz eu quero um de tomada não quero de bateria não que de bateria não dá choque alto não é verdade isso gente nós conseguimos produzir o mesmo choque seja via tomada ou via bateria o problema é que as pessoas quando compram um aparelho a bateria não compram uma bateria nova e essa bateria não tem mais capacidade de armazenar energia e aí fica sem carga e o aparelho fica sem choque e a culpa não é do aparelho a culpa é da bateria eles tem um sensor de luminosidade que sozinho de noite ele baixa a potência e eles são passíveis de eu desligar o aparelho mesmo de longe via controle remoto o controle remoto só desliga os equipamentos speed rate da linha I mas o voltímetro indicador de falhas mede a voltagem e mede a fuga em qualquer tipo de elitificador nosso ou da concorrência então a gente tem equipamento com 6 joules com 12 joules com 18 joules da linha I percebam as funções de gerenciamento que eles proporcionam na sua tela no visor e na Nova Zelândia como eu disse para vocês anteriormente eles já tem equipamento de potência muito superior que eles vão trocando eles não reformam cerca eles compram equipamento mais forte já tem até equipamento de 63 joules comparem com equipamento que você acha na lojinha de 30 quilômetros que tem 0,1 joule gente na Nova Zelândia não tem fazenda grande então eles trabalham com potência e não com quilometragem eles querem potência de sobra aqui dando exemplo de como funciona um voltímetro indicador de falhas percebam que eu estou antes desse fiozinho encapado na foto à direita com meu voltímetro indicando 11.300 volts e 5 amperes de fuga quando eu passo para a esquerda que eu ultrapasso esse cabo encapado que por sinal vamos lembrar daquela da situação eu estou com um arame de uma espessura e ele está fazendo uma ponte com um arame mais fino isso está errado eu estou estrangulando estrangulando o choque mas quando eu passei esse cabinho encapado caiu para 11.100 volts e 0 amperes de fuga ou seja eu acabei de passar pelo ponto de fuga se eu estivesse com o speed rate da linha I eu neste ponto aí eu apertaria o off do aparelho desligaria a cerca consertaria essa fuga e ligaria de novo a questão da garantia como eu disse para vocês são dois anos total de garantia sobre qualquer situação só que eu tenho que ter comprado um estabilizador e um kit para raio junto na minha nota fiscal do aparelho a preocupação com informação é grande nós estamos criando agora prateleiras onde o esquema de montagem de cerca vão estar sobre essas prateleiras nas lojas dando apoio ao produtor e ao vendedor balconista sobre como instalar sua cerca nós temos recentemente lançado no Brasil a linha econômica o que é essa linha econômica? a linha Patriot aonde digamos ela é a mesma mecânica só que não tem os recursos que a linha SpeedRite tem então percebam que o aparelho da esquerda é um aparelho de fonte de bateria e o outro da direita é para ser ligado na tomada e eu tenho equipamentos de meio joule a quatro joules e meio nessa linha enquanto que na linha anterior eu tenho de um joule a trinta e seis joules agora gente é hora de tentar dar o mínimo de de noção para vocês apesar da gente não falar em quilometragem e sim falar em potência vocês precisam saber alguma noção a gente costuma indicar que para cada joule liberado então por exemplo esse equipamento aqui o seis mil ele tem seis joules liberados eu posso construir no máximo dez quilômetros de cerca por joule então este equipamento pode no máximo fazer uma cerca de sessenta quilômetros eu pessoalmente recomendo para que tenha sobra de potência usar um joule para cada cinco quilômetros de cerca de um fio grosso com conexões limpas bem aterrado em solo úmido então dessa maneira eu posso esticar trinta a sessenta quilômetros num equipamento de seis joules se eu quero ter mais folga de potência não me preocupar com pequenas fugas eu vou usar um para cinco se eu já quero eu posso usar um para dez também mas aí saibam que em breve já já eu vou ter que fazer algum tipo de manutenção na minha cerca outro ponto muito importante é a questão de segurança e certificações existe no mercado nacional um selo de segurança do Inmetro portanto só comprem aparelhos que tenha o selo de segurança do Inmetro porque eles conferem o mínimo de qualidade em segurança não garante potência não garante nada garante somente potência e não qualidade e nem tecnologia sobre soluções e recursos nós temos o maior número de soluções possível nós temos soluções para equinos veja aqui um kit um kit para prova para cavalgada para vaquejada onde você pode fazer seu piquetinho de forma rápida e fácil usando uma fita eletroplástica uma vareta plástica e um pequeno eletrificador o exemplo dos sistemas móveis temos todas as soluções a gente tem soluções em zoológicos soluções em parques de safari lembra que eu falei que Stafix também é uma linha nossa que não é vendida no Brasil mas também é uma linha nossa ela é muito usada em parques de safari na África repare essa foto aqui do lado é de um parque de safari na África onde eles passaram choque nessa seca para evitar que os animais da fauna local escapem do parque o zoológico de Sorocaba em São Paulo ali o recinto das onças são feitas com os nossos equipamentos então gente o conceito é este quanto mais confiável e potente o eletrificador menos se gasta com a estrutura física da seca madeira e arame é o mais caro no sistema a nossa proposta é baratear este custo diminuir mão de obra diminuir também o tempo e tudo isso é dinheiro agora é a hora da gente fazer um cálculo para a gente saber o quanto custa uma cerca convencional e uma cerca elétrica e uma cerca elétrica e uma cerca elétrica com equipamentos mais baratos acho que vale a pena essa comparação vamos lá então aqui eu estou todo dia visitando propriedades Brasil afora e fazendo essa continha essa conta por sinal eu fiz ontem na região de rancharia e eles me passaram uma cerca vamos nessa nessa planilha aqui do meio de como seria um quilômetro de cerca convencional uma cerca de 5 fios com balancinho ou não e lasca cada 4 metros e morão esticador a cada 100 eles me disseram lá que pagam 3 reais por metro ou 3 mil reais por quilômetro para um cerqueiro uma bola de arame custa 280 reais eles não usaram balancinho porque usou lasca que era 4 metros e usou uma lasca de eucalipto de 10 reais e um morão esticador de 120 reais então o quilômetro da cerca dele ficou 8.100 reais uma cerca convencional agora gente eu vou construir para vocês uma cerca que eu garanto tão eficiente durável e prática quanto uma convencional e talvez com nível de manutenção até menor que uma convencional porque uma vez que eu tenho choque o animal nem encosta na cerca enquanto que numa convencional os animais hora ou outra vão forçar essa cerca então com uma boa cerca elétrica a durabilidade dela tem de ser maior que uma convencional então vamos lá vamos construir uma cerca com um fio de arame de choque e dois fios de arame sem choque ligados no aterramento lascas a cada 30 metros lembrem que eu mostrei foto para vocês de fazendas com 50 metros de distância entre lasca então eu estou usando uma medida média de 30 metros de distância entre lasca lembrem também que eu mostrei que essa seca não precisa estar tracionada eu na verdade nem precisaria de um morão esticador aqui mas eu estou usando porque é comum e é cultural as pessoas usarem e eu vou gastar 20 quilômetros total de cerca ligado nesse eletrificador se eu paguei gente 3 reais para um cerqueiro construir essa cerca convencional e fazer um buraco no chão a cada 4 metros passar 5 fios quanto que eu pago para um cerqueiro construir essa cerca elétrica que vai fazer um buraco no chão a cada 30 metros não vai passar fio na cerca porque vai usar isolador externo posso pagar 1 real eu estou pagando 3 vezes menos e o trabalho é quase 10 vezes menos mas eu vou pagar 3 vezes menos vou usar o mesmo fio de arame nos 3 fios vou usar a mesma lasca vou usar o mesmo morão repare que nessa linha verde é a linha que o produtor compra da empresa compra da Turteste que é isolador W isolador de cantos grampo conector grampo conector catraca redonda de alumínio kit para raio estabilizador de voltagem chave interruptora e vamos usar aqui um Speed 6000i tá ele custa 2.450 reais só que eu divido ele pelos 20 km que ele dá conta de fazer na verdade lembra na continha se ele tem 6 joules ele faria 60 km eu indiquei 30 e estou usando ele aqui em 20 então eu estou com muita sobra de potência pode o mato subir pode acontecer o que for que eu ainda vou ter potência para manter esse choque alto na cerca vou usar ainda as aces as barras de aterramento e aqui por quilômetro eu gastei por quilômetro eu gastei 2.522 reais contra 8.100 reais gente eu garanto que com esse 2.550 você vai ter o mesmo resultado durabilidade e eficiência do que quem gastou esses 8 mil eu garanto a empresa a Turteste garante e esses 70 e tantos anos garantem isso de experiência com cerca elétrica tá mas vamos fazer um exemplo aqui agora com equipamento baratinho da loja desses que vocês acham por 100 reais na loja com o mesmo modelo de cerca dois fios sem choque um fio de choque só que gente quem usa um aparelhinho de 100 reais não tem coragem de distanciar muito a lasca porque ele tem medo do choque e deve ter mesmo porque uma hora ele vai ficar sem choque então ele acaba reforçando a cerca e vai usar no máximo aqui uns 10 metros de distância entre lasca e esse equipamento não dá conta por ele ter 0,1 0,2 joules ele não dá conta nem de 1 km real de cerca porque ele tem 0,1 0,2 joules e aí eu vou pagar de mão de obra um pouquinho mais caro que eu paguei na cerca da Speed porque ele fez muito vai gastar muito mais tempo e vai ter muito mais trabalho a fazer o buraco no chão a cada 10 metros e não a cada 30 que era o nosso caso ali do lado vai usar o mesmo arame 280 reais vai usar a mesma lasca vai usar isolador plástico que não tem filtro ultravioleta e vai ressecar amanhã e vai passar a roubar vai passar a roubar choque dele reparem que 0,95 centavos contra 1 real do isolador meu que eu dou 10 anos de garantia que ele não resseca no sol isolador de canto não usa grampo conector não usa não usa estabilizador Malemar usa um kit para raio que na verdade não evita o raio porque a mola deles é uma mola muito maior muito menor com muito menos elos e voltas então ela não causa uma resistência no choque e comprou um eletroficadorzinho de 100 reais só que esse eletroficadorzinho dá para um quilômetro só então ele pagou 100 reais por quilômetro enquanto que enquanto que a gente usou um equipamento lá de um speedride que custou 122 reais no quilômetro só que um só aparelho deu para os 20 quilômetros aqui ele vai ter que comprar para os mesmos 20 quilômetros lá 20 aparelhos entendeu então ele vai gastar 2 mil reais para fazer os 20 quilômetros só em aparelhos mas para um quilômetro se fosse só um quilômetro de cerca ele gastou 100 reais então esse quilômetro dele ficou este quilômetro dele ficou 3.873 contra 2.522 que eu propus então reparem também o que ele gastou de cerca elétrica aqui na minha conta gente é 9% do total gastou 218 reais somente com material de cerca elétrica e os outros 2.300 com madeira mão de obra e arame enquanto que aqui ele gastou 3.873 achando que pagou barato num aparelhinho de 100 reais só que gastou muito mais em madeira entendeu gastou mil reais por quilômetro enquanto que nós gastamos 333 reais por quilômetro vamos fazer um exemplozinho agora com a minha linha econômica que não tem os recursos de gerenciamento que a linha speed tem mesmo modelo de cerca um fio um fio sem choque um fio de choque dois fios sem choque lasca para 30 metros mil metros mil metros de distância entre morão e por uma cerca total de 15 quilômetros eu vou pagar vou pagar 1 real de mão de obra 280 no arame 280 no arame 10 reais na lasca 120 reais no morão e aí o mesmo custo de material o mesmo custo de material de 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 isoladores e material de cheque elétrica e aí ele vai pagar nesse equipamento aqui uns mil reais de 4 joules e meio olha lá gente custou para ele 2 mil 479 reais contra 3 mil 883 do baratinho do equipamento baratinho e contra 2 mil 522 por quilômetro usando um speed tá a diferença com speed com a linha speed ele lembra ele vai ter o gerenciamento na tela ele vai só de olhar para o equipamento ele vai saber quantos volts ele tem na cerca médio né já com o equipamento da Patriot ele só vai saber se ele tem problema ou não na cerca na hora que o problema já aconteceu então com a linha speed eu posso prevenir com a linha Patriot não mas a máquina é tão boa quanto eu só não tenho os recursos de gerenciamento que eu tenho com a linha speed tá essa é a diferença e esse é o equipamento de 4 joules e meio né da linha Patriot e o da linha speed que eu usei ali é o equipamento de 6 joules tá então é isso sobre a conta essa é a ideia que eu passei para vocês e o principal ensinamento é esse quanto mais confiável e potente é o eletrificador menos se gasta com a estrutura física da cerca tá eu gosto muito dessa foto aqui eu costumo encerrar minha apresentação com ela porque ela detona todos os preconceitos que existem sobre cerca elétrica aqui é uma cerca elétrica no Goiás na região de Cerrado na seca contendo Toros Nelore em seca de divisa isso mesmo gente seca de divisa eu posso usar choque na seca de divisa a vantagem é que eu posso ao reforçar a minha cerca com o choque eu posso diminuir o uso de arame então é isso gente o recado é esse nós garantimos que somos capazes de fornecer material e mão de obra para que você construa oriente a construção de uma cerca elétrica tão eficiente e durável quanto uma convencional e talvez com menos manutenção que uma convencional então procure nosso pessoal estamos à disposição para o que vocês precisarem conte conosco e aqui estão os meus dados pessoais quem quiser me procure um abraço e obrigado a todos e aí e aí